Oi gente, hoje eu vou brincar de cabeleireiro com a minha mãe. O que você vai fazer em mim? Eu vou te maquiar e arrumar seu cabelo. Vou ficar bem linda. É. Tá bom, tô precisando, né? É. Vamos lá? Vamos. Olha, é o seguinte, moça. Eu gosto de uma maquiagem bem cheia de brilho. Tá. E os cabelos também com um penteado bem legal. Tá. Então, tome muito cuidado com a minha pele e faça ela bem certinho, tá? Tá. Bora. Então eu vou abrir primeiro. Essa cor tá certa, será? Tá, não sei. Isso eu não tinha pensado antes. Primeiro nas cabeleireiras eu passo uma base que eu tenho. Cabeleireira. 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 Meio branco, eu vou ficar com cara de fantasma, moça. Não vai não. Eu só B. Eu tenho um evento super importante pra eu ir e eu tenho que tá maravilhosa. Tá. Tá, maquiadora? Tá. É porque pras clientes não perceber que você, sabe, não tá meio assim. Meio assim como? Você tampou a minha sobrancelha, ó. Só um pouquinho, moça. Então vai. Depois sai. Eu vou ficar top, né? Vai. Agora eu vou passar uma sombra bem linda, ó. É bem linda, mas só tem um preto que eu não gosto, né? Você não gosta, né? Eu vou passar. Eu quero que você faça o melhor. Vai. Vamos ver o que você vai fazer. Segundo o que você vai fazer. Um pouquinho feinho. Não, maquiadora. Mas, moça, eu falei que eu quero ficar linda, esplêndida. Não, é só aqui que eu tenho que sair. Então você trata de arrumar. Só vou reclamar que o dono do salão, a dona. Pode arrumar, que eu sou uma criança bem chata. Festa. Eu nunca fui numa festa, você sabia? Tá dando pós, ele é na minha boca. Tá. Muita coisa. Faz assim. Pronto, ficou linda. Pronto. Tá lindo? Tá. Agora eu vou arrumar seu cabelo, moça. Meu olho, você já acabou? Mas é o meu cílio, que eu gosto de um cílio gigante. Você gosta? Aham. Pode ser esse? Eu gosto de rímel, bastante rímel. É esse rímel. Só um pouquinho? Só um pouquinho? Então tá. Só um pouquinho. Olha Cecília, você acha que tá bom? Depois eu olho, moça, olha. Vê se ele tá grande. Se você falar que tá grande, tá bom. Senão tem que pôr mais. Ele tá muito grande. Mas peraí. Tirou meu borrão? Tirou só um pouco, né? Tirou um pouco, mas tem que tirar tudo? Só um pouquinho. Peraí. Vai furar meu olho desse jeito, moça. Agora eu sinto que eu tô ficando maravilhosa. Assim, ó. Tá grandão? Tá. Então tá bom. Obrigada. Agora eu vou arrumar seu cabelo. Ó, tá bonita. Virei aqui pra mim prender. Ó, tá bonita. Agora, meu. Ele brilha. Ele brilha. Tá brilhando bastante. Bastante. Tô linda? Cara, um espelho, moça. Me mostra. Moça, o que você fez comigo? Eu te maquiei. Moça, mas tá tudo... Tá tudo... Tá tudo borrado. Como que eu vou desse jeito agora no meu elenco? Mas tá tudo linda, moça. Eu aposto que você tá linda. Moça, não. Meu cabelo tá um arraso. Mas e essa maquiagem aqui? Tudo borrada? E agora? Como é que eu vou fazer? Ô, moça, eu já sei. Eu vou pegar um palinho. A pele tá só. Não, moça. Não, não, não. Me chama o gerente. Eu não quero nem pagar por essa maquiagem. Mas, moça, eu vou pegar um palinho. Tá, vai se acalmar. Eu tô muito brava. Não, eu tô muito brava. Não tem acordo. Olha a minha cara, como que eu fiquei. Tô parecendo uma bruxa, um espantalho. Olha só como é que eu fiquei. Não vou mais poder ir na minha festa. E você também não vai. Porque eu falei, se ficasse boa, eu ia te levar. Mas como ela ficou horrível, você não vai comigo mais. Mas é só uma brincadeira, né, Moça? Então tá bom. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo, beijo. Tchau. Até os próximos vídeos. E aí